Música As comissões de saúde e de direitos humanos realizaram na manhã do dia 20 de dezembro uma reunião extraordinária conjunta para tratar de uma situação que preocupa os trabalhadores do lar de Miriam. Os 54 funcionários foram informados, por meio de uma circular interna, que o pagamento do 13º salário não poderia ser realizado. A justificativa seria a falta de repasses da Prefeitura. Primeiro ouvimos a Prefeitura, Executivo Municipal, através do seu secretário adjunto da assistência social, Leonardo Cortes, dizendo que o repasse da Prefeitura para o lar de Miriam está tudo ok, que não tem nada atrasado. Esse é um ponto, ouvimos o Executivo Municipal. Hoje ouvimos os servidores do lar de Miriam dizendo que não vão receber o 13º, porque receberam uma circular, alegando que a Prefeitura não está fazendo repasse. Agora nós vamos às três comissões, a Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Políticas Públicas, vamos convocar os gestores do lar de Miriam para ouvi-los. Participaram da reunião com os parlamentares cinco trabalhadoras da entidade. Segundo elas, não foi dada a previsão para a realização do pagamento referente ao ano de 2018. As servidoras não quiseram conceder a entrevista. Convidamos a direção do lar de Miriam para que pudesse estar aqui hoje se manifestando também, colocando também o ponto de vista por parte da direção do lar de Miriam. Infelizmente fomos informados por parte do lar que não haveria possibilidade em razão já de outras agendas. Não quero aqui fazer um pré-julgamento, mas acredito que não houve talvez uma melhor organização dentro do seu fluxo financeiro e não foi previsto então o pagamento do 13º salário dos funcionários. Esperamos que na próxima quinta-feira a gente possa buscar uma solução para ambas as partes. Antes da reunião conjunta, outra questão foi tratada também pela Comissão de Saúde. A situação de famílias residentes na rua Itaipu, no bairro Camobi. Foi relatado que a cada chuva forte, as residências ficam alagadas em decorrência principalmente de obras no condomínio em construção, nos fundos do local. A secretária de Estruturação e Regulação Urbana, Angela Pizzani, esteve presente e informou que o projeto do condomínio não possui licença do município.